e estamos aqui na lua crescente e pra você que assistiu o vídeo da oração que a pessoa conseguiu uma casa nós estamos recebendo vários outros depoimentos falando sobre já teve muitos vídeos aqui sobre a força da oração paulo das ervas fez para conseguir de tudo um pouco mais ficou bem forte agora sobre a casa e nós estamos indo lá dentro para encontrar o paulo das ervas e perguntar que oração que é essa final porque tem muita gente querendo sua casa própria vamos lá o paulo das ervas tomando café paulo das ervas fazendo cena para você tomar um café assim então quer dizer que esse café é fácil paulo das ervas não estou brincando é que eu poderia fazer um cena aqui para o café até café mesmo eita eu chegar e tomar um cafezinho descansar eita coisa boa esse é o café o famoso café dos caboclo é esse é o café do caboclo você olha assim ver o caboclo do outro lado mas isso aí não vai dar para ver o caboclo é especial mas isso aqui é para não ver o caboclo o caboclo está filmando né pois é o gol paulo das ervas agora a gente tem uma pergunta assim muito muito uma pergunta assim que eu acho que foi os 92 comentários para respeito disso que é o seguinte a pessoa falou assim o paulo das ervas gostei muito lá da oração que a pessoa conseguiu a casa a ordem das ervas ensina essa oração aí por favor como que é essa oração para a pessoa conseguir ele é o escandar não é um canal religioso tá não temos o objetivo de ensinar reza para ninguém mas a qual é o vídeo que aconteceu isso mesmo foi o vídeo da ciclo da alma não não foi de um ciclo da água também foi bastante importante foi falado a respeito teve um também da força da oração que teve um teve bastante pedidos mas esse especial foi que a pessoa conseguiu a casa porém é ela não sabia se ficava feliz ou ficava triste porque ela arrumou um vizinho chato conseguiu a casa mas veio um vizinho chato junto aí você falou que para cada ônus tem um bônus é exatamente já falei para cada ônus tem um bônus você conseguiu a casa daí vem as responsabilidades que essa casa vai impor para você eu tinha um programa televisão que era o google e ele fazia a reforma da casa para as pessoas de vez em quando conseguia construir uma casa nova para mim que não tinha casa e muitas vezes a pessoa ficava encantada com a casa na hora que ela recebia e depois para manter aquela casa manutenção daquela casa custei daquela casa era muito alto às vezes para necessidade da pessoa porque ele fazia o que melhor ele podia oferecer e aí a outra pessoa recebia aquele grande prêmio vamos dizer assim mas aí tinha uma despesa alta de luz água energia imposto a outras obrigações aí que vai surgindo com relação ao imóvel né então teve gente que ganhou a casa dele vendeu a casa e voltou para a favela porque a favela era mais barata a vida dele é mas o que aconteceu exatamente que a pessoa não gostou ter ganhado a casa isso não a gente já fez esse vídeo e tal mas aí surgiu uma pergunta porque lembra que a gente faz um vídeo vídeo sobre a a oração da prosperidade você falou como que era feita uma oração da prosperidade e você fez como se fosse uma oração mas aí você falou que no caso não era uma oração é uma ação né primeiro lugar a gente tem que enfrentar o medo da gente a gente tem que enfrentar as credícias é limitante as crenças limitante e eu tive um uma decepção com uma pessoa que ela tinha um empreendimento que maravilhoso de repente ela vendeu empreendimento dela para ir trabalhar no emprego numa prefeitura e por que aconteceu isso a porque lá eu vou ganhar mais do que eu ganhava no meu empreendimento quer dizer você malemar faz as coisas só por dinheiro né caipira fala assim malemar mal a mal você faz as coisas apenas porque você quer ganhar dinheiro teve uma historinha que contei muito tempo atrás num dos vídeos do dos três profissionais lá que estava construindo uma igreja eu o filipe leão passou lá e perguntou para o primeiro que que você tá fazendo e falou você não vê que tô carregando pedra como se fosse um sacrifício um sofrimento uma imposição dolorosa para ele carregar pedra aí chegou para o outro e falou assim eu sei meu irmão que está fazendo aí eu tô aqui trabalhando tem mulher 10 fim para tratar se não trabalhar morre de fome todo mundo o segundo tá trabalhando apenas para manter o arroz com feijão dele aí chegou para um terceiro mais velho mais sofrido perguntou para ele que você tá fazendo ele tirou o chapéuzinho assim coçou o cabelo voltou assim e falou para ele assim eu tô fazendo uma uma igreja pensa numa igreja onde as pessoas vêm poder rezar poder pedir poder agradecer vai ter festa vai ter casamento vai ter batizado vai ter tanta coisa boa nessa igreja que a grande realização da minha vida é poder contribuir para a construção de uma igreja isso me traz felicidade então o que acontece as três pessoas estavam fazendo o mesmo trabalho carregando pedra e cada um carregava pedra com uma determinada sentimento o primeiro achava assim um trabalho extremamente pesado quase trabalho escravo tem que punir o patrão né o segundo trabalhava única exclusivamente porque tinha que comprar comida para mulher para os filhos e o terceiro que um objetivo de vida um objetivo que era ver se eu tô construindo uma coisa na igreja e quando a vez que eu passar aqui eu vou saber que eu ajudei fazer essa igreja que foi uma coisa muito importante para mim então em primeiro lugar a gente quando vai orar a gente tem que orar já tendo certeza de que a nossa oração está sendo ouvida entendeu para quem deu o evangelho de marcos tem uma passagem que ele fala peça a deus tendo confiança e a certeza que deus está te ouvindo e que já é a realidade seu pedido e as coisas vão acontecer conforme você pediu mas o felipe pediu uma casa em franco da rocha e conseguiu lá e no chuí e vai fazer o que isso aí tem jeito muito longe aí o cara vai meu dedo do céu mas eu consegui a casa tão longe porque acontece isso às vezes é porque a pessoa não sabe pedir pode não ela sabe pedir mas acontece o seguinte quando você lança uma ideia para o universo para deus ou para o anjo ou para o santo ou para o pastor lá que vai ajudar você você lança uma ideia para ele você lança uma ideia já do seu jeito e o universo ele não está preocupado com seu jeito ele tem uma energia universal aí que não tem controle ele vai agir o que tem que ser agido quando a gente lança um projeto fala assim tô pensando em fazer determinada situação a gente tem que se permitir e aceitar as coisas que vão vir em virtude dessa dessa situação então lembrar do pau das ervas o dia que eu instalei o meu meu canal no YouTube faz tempo a caramba eu não tinha cinegrafista eu peguei um caibinho de eucalipto serrei colocava o celular para não estar dentro do cabinho assim ó né e daí eu falava para o celular aqui assim né e gravava e quebrava o gai daí daí um dia a pessoa falou assim para mim mas você acredita que o povo vai ver o seu canal ou falar um dia eu vou ter uma equipe de cinegrafista de qualidade para o canal acontecer e não importa como é que vai ser mas um dia vai acontecer isso daí procurei por uma pessoa procurei por outra procurei pela pessoa que fazia filmagem de festa de casamento aqui da minha região e todo mundo legal a idéia mas ninguém movimentou para fazer a realização acharam que era loucura da minha vida não não acreditavam no meu sonho e ninguém é obrigado a acreditar no sonho do outro tá bom a gente respeita o sonho do outro já é um bom caminho daí de repente assim como eu sonhava que o canal meu crescesse o felipe leão sonhou que ele queria trabalhar comigo e deu certo daí o canal cresceu né a gente sempre fala isso eu tenho gratidão tem dia que enche o saco pergunta um monte de coisa que eu não quero responder pergunta coisa que não tem nada a ver comigo a ver essa história da de oração de oração não trabalho com espiritualidade diretamente então é difícil responder essas coisas às vezes mas aí eu olho para o objetivo que eu tinha ter um canal que atendesse a necessidade das pessoas que pudesse ajudar as pessoas que o pessoal gostasse do nosso trabalho e tudo isso está acontecendo tanto eu quanto o felipe eu acredito que o felipe também esteja feliz igual eu estou com o desempenho do canal logicamente o pessoal do youtube tem que mostrar os nossos vídeos mais para o povo né porque os cara que domina o marketing do youtube tem que estar jogando a gente para frente mas é um processo que é natural que vai acontecendo e daí aconteceu aí o canal cresceu nós estamos aí beirando 500 meio milhão de seguidores né vamos falar assim isso é um número muito grande seguidor meio milhão seguidor é gente pra caramba e dentro desse meio milhão de seguidor logicamente que vem pergunta de tudo quanto é jeito vem pergunta inclusive que não dá vontade nem de responder mas por educação respeito carinho com o nosso seguidor nosso internauta aí que todas as noites para a vida para ver o Paulo das ervas a gente responde muitas vezes também filipe a resposta não vai atender exatamente a necessidade dessa daquela outra pessoa porque a pergunta vem específica para mim mas a resposta ela vai ser genérica e compreende entendeu você pergunta bem o que que eu faço para ter uma caneca vermelha eu vou fazer vai na feira e compra você vai ter que ir lá na outra cidade procurar você vai ter que ter espírito de busca quando a gente fala depressa de oração de reconhecimento de espiritualidade de ancestralidade todo esse processo que a a é vibe no momento né energeticamente todo mundo no mundo tá pensando essas coisas a gente tá pensando no nos antepassados o que que eu tenho que fazer os antepassados meu futuro ser melhor mas os antepassados já deram a parte deles e nós estamos vivendo nossa história aqui hoje se a gente tiver um pouquinho de respeito e carinho com certeza vamos conseguir o nosso objetivo e vamos conseguir chegar lá na frente então você tá com dor de dente você não vai rezar para comprar um carro novo na ordem da dor de dente vai rezar para curador de dente mas tem reza para curador de dente tem o o lecionário religioso católico falo isso porque até o monte de muita gente muitas pessoas que nos seguem são de origem católica o lecionário religioso é católico romano principalmente ele tem milhões de orações específica e tem uma oração específica para cada situação da sua vida entendeu a o anglicano por exemplo eu não sei como é que é o lecionário religioso a partir de quando o dom jorge rompeu com roma entendeu que daí quem comanda a igreja anglicana no mundo hoje é o rei charles você não sabia disso também né felipe lá o representante de deus para o povo anglicano é o rei charles não é não é o papa francisco o papa francisco é uma referência do sagrado o povo católico o dalai lama é uma referência do sagrado para o povo é budista o da saca queda é também uma referência para o budista o edermaceda é uma referência para o povo pentecostal quer dizer tem referências mas a espiritualidade está muito além dessas referências que a gente tem e dentro do lecionário religioso lecionário que eles são mesmo você compra o livro assim ó tem reza até para arrumar namorado tá tem reza para tudo quanto é fim só que a gente não compra um livro desse né que dá vergonha também de de oração dentro de casa o meu Deus do céu os colegas evangélicos vão chegar lá vão brigar comigo você compra oração de santo chega na cara da outra pessoa lá porque acende uma vela colorida encruziada cada um faz o que ele quiser a espiritualidade dele não tem nada a ver comigo entendeu mas as pessoas têm vergonha de praticar às vezes na simplicidade da sua alma aquilo que o seu coração tá clamando ali entendeu aquilo que o seu coração tá buscando tá gritando tá querendo resolver mas aí a meu Deus do céu tem que ir lá entrar no lugar não vou entendeu e o mundo tá sofrendo hoje porque nós nos tornamos pessoas altamente egocêntricos nos achamos muitas vezes o dono da cocada preta nem com coco mais trabalho né mas a gente se acha que eu tenho que ter uma casa bonita que eu tenho que ter um carro bonito que eu tenho que ter a família mais linda do mundo que eu tenho que ser domino e não é assim que Deus só vai cobrir de bênção minha família não é verdade Deus na verdade não interfere é esse vai dar bênção para uma mais do que para o outro entendeu cada pessoa acorde na sua vida a bênção e o dono do jeito que ele quiser tem gente passar eu sou muito abençoado que eu tenho 10 filhos o outro fala graças a Deus eu não tenho nenhum filho e sou abençoado também entendeu então Felipe não é o bem que você tem não é não é a riqueza que você tem não é o número de filhos que você tem que vai dizer que você é melhor do que a outra pessoa porém na construção ideológica teológica das religiões foi parecendo que só uma pessoa abençoada que conseguiu as coisas e que a pessoa que não conseguiu as coisas não era abençoada entendeu não é verdade também todo mundo recebe bem só benção é bom dia boa tarde tudo bem isso é uma benção acordou de banho cedo abrir janela o sol tá brilhando é uma maravilha é uma benção mas tá um calor sufocante vem uma chuva de verão é uma benção e vem para todo mundo pessoa na chuva de verão só cair água na minha cabeça não caindo no Felipe nós estamos tomando chuva tomar chuva junto e porque que muitas vezes a oração da gente não sai o cara reza assim eu quero ganhar 100 mil reais no jogo do bicho para comprar uma casa então primeiro lugar que o jogo do bicho não paga prêmio 100 mil reais né o máximo 10 contos é não paga pleno esse valor segundo lugar se eu quero ter sorte eu não preciso dizer o tamanho da sorte que eu quero ter entendeu a gente ora porque que a gente ora os os povos budistas dizem que a gente ora por três coisas básicas da nossa existência a gente ora pra se realizar é enquanto profissional a gente ora para ter casa moradia com dignidade ea gente ora para ter harmonia familiar e das três coisas a mais difícil que existe é justamente a chamada harmonia familiar porque a harmonia familiar é onde que todo mundo conhece os defeitos da gente briga né entendeu você fala de bonzinho para outro e a gente briga com a namorada ela não deu né brigou comigo então harmonia familiar é uma das coisas mais difíceis que a gente tem quando a gente harmoniza a nossa relação intrínseca entre os pessoas próximas da gente quando eu falo família aqui eu não tô falando exatamente da família biológica tem a família de coração que a gente vai constituindo aí na no decorrer da nossa existência mas nessa família que a gente vai constituindo se a gente levar ela bem harmonizadinha com certeza o o felipe a gente vai conseguir grandes feitos grandes conquistas vai conseguir vai ficar rico não necessariamente não antes vai ficar rico mas você vai conseguir ter a sua dignidade e na hora que você vai para a sua oração em primeiro lugar você se perdoa de todas as vezes que você não acreditou na sua oração entendeu depois você perdoa as pessoas que não acredita na sua fé depois você permite acolher todos os benefícios que Deus a natureza o universo pode oferecer mas é uma coisa assim sutil genérica como é que vamos falar muitas vezes abstrata a felicidade é um sentimento não é uma coisa que você pode ver né é um sentimento você pode sentir-se feliz mas como eu vou desenhar a felicidade não tem jeito daí você desenha um carro uma praia ou não sei o que você desenha coisas que supostamente possa te oferecer algum momento de alegria de prazer não é felicidade não é felicidade aí pausa eu tenho o seguinte teve um vídeo que a gente falou sobre prosperidade que a gente falou da oração falou do dinheiro e eu acredito que foi esse vídeo que a pessoa viu e fez a oração e aí na hora lá você ensinou falou como que era para fazer ser feita a oração porque eu na verdade pedi para você falar assim coloca isso em palavras para a gente porque você falou é do coração muitas vezes e tal aí eu falei assim como que você faz e aí eu lembro que você fez alguma uma parte lá que era quando você acordava que você falava para abençar o seu dia por exemplo por exemplo por exemplo é o agricultor que lança uma semeia na terra ele pode fazer uma prece uma oração um oferecimento uma gratidão na hora que ele vai começar o seu dia de trabalho ele vê que essa palavra seria essa que todo o meu esforço pela produção de alimento nutre a necessidade do mundo que passa fora acabou é uma oração entendeu aí depois ele só cruza o braço e fica parado isso fica deixa o passarinho comer a semente aí aí o pedreiro que vai sair para construir uma casa ele olha aquele montante de concreto para mexer ai meu nosso senhor parecia que eu podia mandar meu irmão para o serviço não ele tem que fazer então ele tem que falar assim que todo o meu empenho para a construção dessa casa ou pede para alegria e felicidade daqueles que virão residir esse imóvel é uma oração não é não está vinculado a igreja a crendice nada disso o cinegrafista vou falar para o pedreiro ele pensa assim que todas as perguntas que eu fizer para o Paulo das Ervas sejam respondidas de modo que as pessoas compreendam e o nosso canal cresçam isso aí é uma oração entendeu entendeu necessariamente você tem que chegar aqui ajoelhar e rezar o nosso canal não precisa fazer uma oração pode fazer uma oração pode fazer uma oração pode fazer uma oração pode conseguir uma casa para rezar e o sábio a coisinha sabe a oração é isso você senta com uma pessoa no banco do ônibus para viajar você vai viajar duas horas de ônibus lá com a pessoa aí você fala mal do governo você fala mal da sogra você fala mal do jogador de futebol você fala mal da torcida do Corinthians você fala mal de qualquer coisa não tem uma palavra construtiva na sua vida como é que você vai querer que a sua vida prospere agora eu vou viajar sentado com você uma hora ou você vai viajar sentado com uma outra pessoa uma hora aí você pode cumprimentar a pessoa dizer para ela assim nossa que bom que a gente vai viajar junto né a pessoa fala bom por que? não, muito bom eu gosto de viajar o senhor não gosta de viajar não? viajar para que? estou cansado ué e brigar comigo e descansa? não descansa estou chegando e brigando comigo e descansa igual aquela mulher o molequinho chegou chorando em casa o molequinho chegou chorando desesperado em casa falou assim mãe a vizinha me bateu daí a mulher foi ter a satisfação com a vizinha chegou lá e falou ô vizinha por que você bateu no meu filho? é que ele me xingou eu de gorda daí falou assim bateu no meu filho emagrece? entendeu? não é assim que funciona mas você baixa um papo legal mas estava feca lascada morrendo tudo criação por que você não fala assim nossa que beleza o sol está bonito está amadurecendo as plantas que vão ser colhidas até vamos ter uma safra maravilhosa lá de ter comida para todo mundo vai ser uma maravilha a nossa vida é o mesmo tempo que você gasta para falar aí mas está ruim está feita não tem mais jeito então o que acontece vigie as suas palavras para quem é cristão judaico cristão lê o ar orar e vigiar e todo mundo fala isso não é Felipe? isso isso mesmo fala tem que orar e vigiar a gente ora aqui e vigia a vida do vizinho não tem que vigiar a vida da gente ou vigiar o que? vigiar a nossa palavra vigiar o nosso pensamento vigiar o nosso sentimento vigiar a nossa maneira de agir com as pessoas vigiar a nossa hora de se alimentar vigiar a nossa hora do repouso entendeu? é isso que é vigiar então eu vou vigiar a minha sede aqui e vou beber um café né? e quando você coloca aí qual das ervas? tudo bem que o Valdir vai ficar sem café mas eu vou tomar um cafézinho gostoso aqui agora então a pessoa estava falando justamente daquele vídeo lá da prosperidade a prosperidade Felipe ela existe para todos os seres humanos todos os seres humanos buscam e sonham com a prosperidade só que muitas vezes você imagina que a prosperidade é um carro do ano e para o outro é uma bicicleta velha entendeu? o cara pega uma bicicleta velha remenda ela com certeza vou praticar esporte vou correr ele está tão próximo quanto o outro que tem um Porsche importado bonito, famoso não muda nada é sentimento a prosperidade é sentimento a felicidade é sentimento a raiva é sentimento o nosso coração ele que sente tudo então quando eu estou falando uma palavra bonita para você aqui eu já senti essa palavra no meu coração eu já imaginei essa palavra na minha mente e pronunciar ela a palavra pronunciada já é o terceiro estágio da oração então, mas aí agora eu só peço eu não preciso agora eu vou pedir eu vou fazer uma oração meu Deus do céu faz com o Felipe pai fazer pergunta difícil por mim porque depois eu não consigo responder amém é uma oração também as pessoas querem que eu diga a fórmula mágica de oração isso daí não existe cada um tem que sentir no seu coração imaginar como que seria possível desenvolver esse potencial permitir e a vigilância muitas vezes é você não contar para as pessoas que você está próximo os seus desejos mais íntimos e sagrados porque muita gente fracassou inclusive eu já sofri situações desse jeito que eu estava com um grande objetivo o negócio estava seguro aqui na minha mão e eu comentei com mais pessoas de repente não deu certo não deu certo porque todo mundo levantou um monte de coisa contrária para me desencorajar e acabou nessa de tentar convencer que estava certo eu acabei perdendo tempo a outra pessoa veio e rapou a oportunidade então o segredo que é a alma do negócio muitas vezes o segredo demais também o segredo é necessário para que você conclua aquele objetivo que está na sua mente o dia que eu passei a olhar com mais descrição os meus desejos os meus pensamentos os meus sentimentos as coisas fluíram melhor eu tenho uma gratidão muito grande pela Lia a Lia para quem não sabe é a dona Lia minha esposa minha mulher a minha companheira de luta que é um ser fantástico além do horizonte muito maravilhosa mesmo e a Lia ela tem uma rapidez de raciocínio que você pensou no ar que ela já leva a abecedagem inteira como diz o povo a Lia tem uma agilidade muito grande e e ela você pensa numa situação um problema ela já tem a resposta ela não fica nossa mas esse que é o problema vamos ver como é que é a resposta você pensou no problema ela já te dá a resposta ela tem uma eu não diria uma clara evidência não não é isso ela tem uma sensibilidade do universo muito grande tá eu falo isso da Lia porque ela precisa ela sente a coisa com muito com muita firmeza as decepções da vida mantém ela mais forte ela fala quando alguém tenta passar rasteira eu levanto com mais vontade entendeu a Lia é muito forte o Felipe já conhece a Lia né Felipe a Lia é uma pessoa muito mais forte eu cheguei um dia e falei pra ela assim um projeto que a gente estava tentando falei mas não dá pra gente protelar um pouquinho pra gente ir com mais calma nós estamos precisando fazer as coisas com mais tranquilidade ela falou não nós vamos fazer agora porque mais tarde a gente está passando da hora ela falou assim eu não vou levar nada pra sepultura que eu não puder ensinar pros outros por quê? porque a gente tem que falar ensinar transmitir conhecimento formar opinião fazer a coisa acontecer que tudo isso daí gera benefício pra gente então minha gratidão muito grande que eu tenho com a Lia Lia minha companheira a Lia é a pessoa que entrou na minha vida assim como um sol que brilha na escuridão e não tem como não tem como você reclamar da escuridão depois que você acendeu o palito de fósforo né mas se você tem um sol de luz do seu lado inevitavelmente as coisas maravilhosas vão acontecendo na sua vida daí eu vou casar errado o cara casou com a pessoa que trava tudo a vida dele a mulher casou com um homem que trava tudo a vida dela não vai pra lá nenhum então você que é casado você que casou com alguém né o Faustão pergunta assim casou contra quem né porque tem gente que casou contra você casou com alguém pra crescer junto pra desenvolver um potencial pra criar uma história de dignidade humana entendeu você criou quando você se une a uma outra pessoa com um objetivo amoroso principalmente não tem como dar errado entendeu então valorize as pessoas que te amam valorize as pessoas que acreditam no seu sonho se permita acreditar que tem pessoas que querem te ajudar e tem e deixa a coisa fluir e daí você ora que Deus abençoe a todas essas pessoas que colaboram com o meu sucesso porque quando eu estou bem sucedido eu consigo também retribuir a elas um pouco de atenção carinho e amor acabou gostou do vídeo Felipe adorei mas tem só mais uma pergunta sabia que você tinha mais uma pergunta porque você falou assim que antes você vai orar por aquelas pessoas que vieram antes é os ancestrais da gente e aí como que seria isso daí só pra gente ter uma ideia dá uma sugestão uma sugestão olha o para que o SBT cresça cada vez mais ele veio antes do TV do Crescente ele foi o primeiro canal de televisão que mostrou o Paulo das Ervas você imagina o que é gratidão que eu tenho com aquele canal depois vieram muitos outros mas a primeira reportagem inclusive tem que ir no canal do Youtube uma matéria que eu fiz há muitos anos com o SBT então ah mas você não gosta do SBT isso é problema dele eu tenho gratidão porque foi através daquele canal através daquela equipe através daquela liderança que a gente se tornou conhecido da mídia entendeu e no caso da pessoa que ela quer uma casa ela agradece o pai e a mãe dela ela pode agradecer logicamente você tem que agradecer seu pai e sua mãe o genitor seu mas aquele pai que abandonou eu quando tinha dois anos de idade foi embora sumiu nunca mais abertou minha mãe nunca mais deixou jogar perto dele porque ele não vale nada minha mãe protegeu eu que nem uma galinha choco segurou ele embaixo das asas dela e atrapalhou tudo mesmo o pai e a mãe não importa nada que você faça para um ser humano na face da terra vai ser maior do que o pai e a mãe fez para você ele concedeu-lhe a concepção aconteceu ele permitiu que você nascesse e deu condição para que você crescesse ah mas ele me abandonou ele seguiu o caminho dele você segue o seu mas o dom da vida ou ele permitir-se uma fecundação da qual você nasceu isso daí não existe dinheiro no mundo do seu pai e não existe benesse que você possa fazer em favor do seu pai que seja maior do que isso então ora para o seu pai para a sua mãe ora pelos seus ancestrais e aí depois você falou que depois isso seria uma forma até de perdão se tiver alguma coisa aí né isso se tiver alguma mágoa alguma coisa dolorida me perdoe porque eu falhei com o senhor eu não valorizei as coisas que você me deu não deu ouvido para a orientação que você me ensinou pede perdão também é muito importante e depois você falou de se auto-perdoar por você e se perdoa e se perdoe e diz assim e agora que eu já conciliei com meu pai com a minha mãe que eu já pedi perdão a eles eu me perdoo para que a energia do amor flua através de mim e aí com isso pelo menos que você falou que essa seria uma oração porque a própria pessoa não confiava nela mesma que ela iria conseguir as coisas exatamente daí você vai começar a desenvolver a sua capacidade de consciência de que você é capaz de fazer as coisas muito bom entendeu e a oração dela quiser a casa dela aí é com a força dela é com o coração dela daí você vai harmonizar na sua relação você está doente vou lá deu dor na dor na perna pronto uma dor de perna você agradece a sua perna você faz a oração agora estou aqui relaxado agradecendo a Deus pela vida vou olhar para o meu corpo agradecer pelas minhas pernas que me permite ir onde eu preciso entendeu está agradecendo logicamente vai ter que tomar o remédio vai ter que tomar a injeção vai ter que fazer cirurgia vai ter que vai ter que tomar os procedimentos necessários mas a partir do momento que você agradece a sua perna porque ela permite que você vai aonde é necessário você já começou a curar o seu processo de autocura então não é só orar não tem que agir se eu falar ai que é vontade tomar um café mas não pôr o café na caneca que não beber não vai resolver a minha vontade então está ótimo Paulo das Ervas por aqui então eu fiquei muito feliz também tem muito comentário positivo viu Paulo das Ervas graças graças ao nosso empenho nossa coragem nossa dedicação de estar pesquisando procurando entender as situações que os nossos seguidores nos colocam né a gente vai respondendo as coisas aí alguém vai falar assim primeiro senhor não fale de Deus mas lá quando você vai ler a tábua de Moisés lá o mandamento eu estou lá escrito não falar de Deus de maneira em vão então não precisa ficar falando de Deus toda hora você tem que sentir aqui no coração saber que faz parte da sua vida saber que você respira e esse aqui é o espírito de vida entendeu saber que você faz parte do sagrado aqui na terra mas não precisa ficar falando toda hora senão Deus também enche o saco da gente ele vai falar assim esse cara pede tanto e não faz nada entendeu tem que pedir e tem que agir tem que pedir é uma hora de uma hora de louvor e doze horas de suor aí você consegue as coisas gostou da receita uma hora de louvor doze horas de suor ó trabalhar almoçada então tá certo valeu eu diria pra você meu querido seguidor inscreva no canal bata o sininho você passou por aqui de repente foi preso nessa conversa inscreva no canal bata o sininho compartilha o vídeo com seus amigos vai chamando o povo pra ajudar o nosso canal crescer dá um joinha dá um que mesmo valeu valeu é aí ae 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 Tchau, tchau.